Um oferecimento Only Auto Care, cuidando do seu carro aqui em Orlando Fala galerinha, Paulo Paternes aqui, mais um 4 Rodas no canal Perguntas E hoje nós estamos a Royal Motors of Orlando Estou aqui com meu amigo João, fala aí João, belezinha? Tudo bem? Joia, o João é proprietário da Royal Motors E hoje nós vamos apresentar para vocês essa loja incrível que tem um diferencial Que você vai ficar sabendo daqui a pouquinho Ô João, antes de mais nada, de onde você era do Brasil? Quanto tempo você está aqui? Sou de São Paulo, estou aqui já há quase 9, 10 anos A gente começa a parar de contar um pouco, né? De São Paulo em que lugar, Lá da Quebrada? Guarulhos Nossa, de que lugar? De pouquinho da Moca, mas Guarulhos, Vila Galvão aí Vila Galvão, Lago dos Patos É do Lago dos Patos, né? É isso aí, nossa, conheço tudo Caramba, conheço tudo E aí tu veio para cá por quê? Então, foi um pouco de esperança, né? Vir para poder trazer a família do Brasil para cá Eu já tinha passado por algumas experiências, intercâmbio na Califórnia Mas você era casado? Não, solteiro Não, trazer que família? Família, pai, mãe, irmãos Trazer todo mundo para um futuro melhor, né? E aí eu precisava que uma coisa que o ideal de cada um Para mim, estar na América, eu tinha que fazer tudo legal Eu tinha que fazer tudo do jeito certo Mas você já veio antes? Já tinha sido estudante na Califórnia Vinha sempre para férias em Orlando e tal A minha vontade mesmo era para a Califórnia Tinha amigo lá, ainda tenho E Orlando era só o lugar mais próximo da Califórnia do que São Paulo Porém aí chegando aqui, o pessoal muito amigável E foi orientando, foi me ajudando E como eu estava com o visto de estudante A única forma de eu conseguir ter uma receita Era abrindo uma empresa e colocando pessoas para trabalhar para mim Entendi E aí depois de muita dor de cabeça Achei uma situação que era ter uma transportadora Porque eu ia ter o despachante, ia ter o motorista Fazendo uma história longa, curta, rapidinho No nosso bate-papo A transportadora não deu muito certo Eu peguei os caminhões e fiz uma loja de caminhão Era uma transportadora do quê? De qualquer coisa Eu era contratado para fazer os fretes E ia de Miami até Washington A gente chegou até 15 caminhões Caramba, então você fez um investimento forte Foi, eu perdi o cabelo nessa época De tanto estresse E aí você abriu uma loja de caminhão Aí a gente pegou os caminhões que tinham sobrado E transformamos em uma loja de caminhão Que até o nosso primeiro nome foi Trucar Mania de Brasileira de fazer nome bonitinho Truc e carro, então Trucar E aí a gente foi ali A gente passou um momento também meio difícil de aprovação E aí acabamos indo para um lugar completamente pequeno Com os caminhões estacionados em um terreno E aí a gente começou aos poucos de carro Na época eu separei de uma sociedade E fui sozinho para conseguir crescer de novo E aí que a gente achou esse lugar Então isso que eu ia perguntar Aqui você está em um dos lugares muito movimentados Aqui já era uma loja de carro antes ou não? Aqui era uma loja de carro muito tempo atrás Mas estava abandonado E uma curiosidade que eu passava aqui de carro Eu olhava o lugar e sentia algo no espírito Tipo assim, um dia eu ainda vou trabalhar lá Mas não dava para achar o dono Não dava para saber quem que era o responsável Era uma bagunça Aí um dia, sem querer, eu passei aqui E eu vi uma mulher pregando uma plaquinha De o quê? De aluguel? De aluguel Eu estava no lugar certo, na hora certa Fiz o retorno, falei com a pessoa Eu fui o primeiro a chegar para poder fazer uma aplicação E aí hoje eu fiquei amigo dessa mulher A gente está aqui já há quase cinco anos nesse lugar Mas quando você alugou, você tinha carro para colocar? Quantos carros você começou? Aqui a gente tinha que fazer um carro aqui Um carro aqui, outro carro aqui Para poder encher o espaço Você começou com quantos carros? Acho que foi cinco, seis carros Cinco, seis carros começou Dei a visão e acreditar Hoje você tem quantos carros? Xanjo, quando o pátio está cheio Porque eu sei que tem uma rotatividade grande Uma média de 50 carros De cinco para cinquenta e cinco anos? Isso Cinco, cuidado com o cone, tá Renato? Cinco, cinquenta e cinco anos E me fala, como que é vender carro? Porque no Brasil você fazia o quê? Fazia logística de reciclagem de papel, transportador Nada a ver Carro, sim Mas eu tinha um pouco da base Eu cresci muito Eu falo que a minha escola é meu pai Então, aprender a negociar Aprender a fazer negócio E aqui o carro foi só um produto diferenciado Da habilidade que eu já tinha adquirido com a vida De negociar, de procurar sempre fazer o melhor negócio Mas eu falo assim, carro usado é um negócio chato Vendedor de carro tem má fama Existe um preconceito grande com lojas de carro Com vendedores, com picaretagem Com tudo aquilo que a gente ouve dizer Quando fala loja de brasileiro ou o que seja O cara até fala, putz, Paulo Paulo, a minha fé é cristã E às vezes eu precisava até defender um pouco Pô, mas falando de tal é picareta Por que você vai no lugar tal Vindo para os Estados Unidos Eu fui muito passado para trás Tanto em compra de carro Como na própria transportadora Porque eu comecei trabalhando para alguém de graça Para aprender E aí eu fui perceber que a pessoa estava me passando para trás Aí eu tive que ir na marra começar E aí, quando eu passei para esse lado Eu falei, escuta Por que não ter um lugar que vai fazer as coisas das formas corretas? Não, mas todo mundo fala isso, João Não, não querendo sacanhar Não, é isso aí Todo mundo fala a mesma coisa Aí depois vai lá e pum, a gente toma uma É isso aí Cara, Paulo Se a gente não ser o primeiro, talvez A fazer da forma diferente Tem que ter sempre um primeiro Aqui, por eu ter passado Ter sido passado para trás Eu precisava vir fazer uma forma diferente Então assim, a gente se preocupa assim com o cliente Se ele vai comprar o carro da maneira correta Vamos explicar as folhas Folha por folha, se você quiser Vamos te encorajar Olha, traz o seu mecânico e olha esse carro onde você vender Porque não adianta eu falar Vem aqui que o carro é perfeito Nem o carro zero que sai hoje numa concessionária Ele está garantido que não vai ter problema Então porque uma loja de carro vai prometer um carro Que não vai dar problema Aí não adianta Mas uma coisa que eu vejo muito Cara, está bem quente Daqui a pouco a gente vai entrar no ar-condicionado ali Ali você tem um pessoalzinho que faz uma revisão Tem a galera que faz a manutenção Manutenção e tal Mas uma coisa que eu vejo muito que falta na loja de carro E outra coisa, galera Se o João está aqui, eu já fiz a minha lição de casa Só para vocês saberem Que a gente não coloca qualquer um no canal Perguntas Vocês sabem que a gente tira a gente de carro do canal Perguntas Quando eu não dar o pós-vendas Então, não querendo puxar o saco do João Mas eu já fiz a lição de casa Antes de convidar ele Para fazer parte do nosso time aqui Mas o pós-venda é super importante Como que vocês trabalham no pós? Porque todo mundo é legal até vender Vendeu? Tchau! Como vocês fazem? Paulo, o pós-venda Ele não vai ser doloroso Vamos colocar dessa forma Se a venda for bem explicada Porque eu posso ser o cliente De algum outro produto lá fora Se eu não fizer o meu trabalho De estudar De saber a qualidade A procedência A responsabilidade de quem? É minha Não é de quem me vendeu A pessoa está apenas vendendo Eu trago isso Você está aqui Você está querendo comprar um carro? Vem, eu vou te orientar Traz um mecânico para inspecionar Faz uma pesquisa Realmente esse carro vai ser bom para você? Tem essa questão Não é nem sempre qual o carro mais barato Será que o carro mais barato Ele vai durar o tempo que você precisa? Porque aqui você Brincando Dirige 50 milhas por dia Sim, fácil E se o carro mais barato Será que ele vai aguentar? Rodar 2 mil milhas no mês com você? Então às vezes é melhor você fazer Um investimento um pouco maior E comprar um carro que vai durar Ah, aqui você troca o óleo A cada 5 mil milhas Pô, vamos ser prudente Trocar a cada 4 mil milhas? Então vai muito além também Não querer tirar a responsabilidade Do vendedor Mas vai muito além também De você que está escolhendo o carro E como você vai escolher Do que na verdade a loja depois Só que aqui na Royal A gente tem esse trabalho De te explicar Qual carro você quer Como você quer Eu tenho um carro Que ele talvez vai durar 6 meses Porque você não tem como comprar o outro E eu te falo Compre esse carro Volta daqui 4 meses A gente vai trocar por um outro carro melhor Como eu tenho um carro Que você vai comprar E vai ficar com ele 3, 5 anos E não vai dar problema nenhum Se você fizer a manutenção em dia Isso é um detalhe Que eu acho que as pessoas Ficam com medo De admitir e assumir Carro é máquina Pessoal Máquina quebra Se não tem manutenção Tudo que é lubrificado Que precisa de um óleo Que precisa apertar um parafuso Se você não acompanhar E não olhar É a nossa saúde É assim Se eu não me alimentar bem Eu não fico doente O nosso carro é a mesma coisa Onde você colocou a gasolina Onde você coloca Sempre no mais barato Ou você coloca Às vezes um produto Um aditivo no tanque Para o carro durar um pouco melhor Então são coisinhas Que eu acho que Por isso que a gente Às vezes fala Eu prefiro perder a venda E ser honesto com você Do que tentar vender Para todo mundo E aí depois Ou eu tenho muita gente Me ligando Porque eu deixei De ser honesto com você Na hora da venda E aí depois Eu tenho que ficar O carro quebrou Carro quebra, pessoal Não tem jeito Máquina é máquina Eu já comprei Todos esses carros Então se eu já comprei Por que eu não posso passar E uma coisa que eu brinco Eu tenho a coragem De colocar Minha esposa E meus três filhos Em qualquer carro Que está aqui na loja Se você quiser Eu coloco minha esposa No carro Com as cadeirinhas E ponho ela Para dirigir por um dia Antes de vender o carro Para você Pela segurança Que eu tenho Vamos lá para dentro Bora Ar-condicionado Bem bacana Aqui o espaço Bastante mesa Quantos vendedores você tem? A gente está Em média de cinco A seis vendedores A gente tem um financista Um gerente E um financeiro Em média De dez famílias Aqui trabalhando com a Royal Muito legal Olha que interessante Dez famílias Porque querendo ou não Uma das coisas mais bacanas De dar emprego É que você está ajudando Famílias também Exatamente Bem legal É uma benção É uma baita oportunidade Uma coisa legal Que você falou Que uma vez você comprou O carro aqui com a gente Você não é o nosso cliente Você passa a ser membro Da família Royal Porque a gente quer Que você volte A gente quer que você Traga seus amigos Seus familiares Então Voltando um pouquinho No assunto anterior Como é que a gente vai Te vender algo Que a gente não quer Que você volte aqui Chateado com a gente Então A gente quer que você volte Se por acaso Dê algum problema No seu carro Você tem a nossa assistência Para resolver da melhor Forma possível E que me fala Esse nome Royal Motors E aí eu vi Que tem esses capacetes Royal Motors Darigudo não pode usar Esse aqui não Esse aqui não é Para darigudo Como eu comentei Com você Da minha fé Da forma como Eu gosto de lidar Com as coisas Uma loja Que representasse Um reino Nos negócios Na venda de carro Não era somente Uma loja de carro Então eu decidi Colocar o reino No nome da loja Então que representasse As coisas honestas Transparentes Então é assim Que a gente quer Que a gente seja Reconhecido Por isso que é O nosso nome Uma loja que Represente o reino Nos negócios Bem legal Depois que O vendedor foi Eu fiz o test drive Gostei do carro Agora é a hora Do choro Tem choro também Como funciona Aqui nos Estados Unidos Nos Estados Unidos É um pouco mais quadrado O sistema americano É tipo A vista é um preço Financiado é outro preço Mais ou menos isso Tem sempre uma negociação Um pouco melhor No avista Porque quando vai Para uma financeira É importante você saber Sempre tem o famoso Lender fee A financeira Ela cobra Ela tira uma casquinha Do revendedor É taxa Aí eles querem saber Quanto tempo Nos Estados Unidos Quanto você ganha Quanto que você não sei o que E aí começa a complicar A situação Porém a gente vai deixar Uma surpresa para o final Que eu tenho uma condição Muito especial Para quem está chegando Legal hein Então vamos lá Daí vamos dar um exemplo Eu sentei aqui Aí o vendedor Eu vou falar Pô então Pá Daí tem negócio de seguro Tailor fee Placa Tailor fee Para a gente saber E já ir conversando Com a financeira Para você não perder Seu tempo A compra tem que ser rápida O tempo hoje Aqui nos Estados Unidos É muito precioso Então já vamos trabalhar O financiamento Enquanto você olha E faz o teste driver De um ou dois carros Naquilo que você gostar Voltou Aí a gente tem A salinha de negociação Porque é importante Ter uma privacidade Cada negociação Vai ser diferente Cada dor Cada pé tem seu sapato Então a gente vem aqui Para essa salinha Uma salinha de reunião Que a gente tem Um tratamento Mais selecionado Mais VIP Então a gente vai sentar aqui E vai conversar com você E a gente vai saber A sua situação A condição que você precisa Como é que a gente vai facilitar Essa compra para você Porque é importante Paulo Você precisa do carro Aqui principalmente na Flórida E você precisa fazer Uma decisão Sabe Correta Então a gente está aqui Para te ajudar Nesse sentido Então entrando aqui O Davi Nosso gerente Vai ouvir direito Junto com o vendedor E vai estabelecer O melhor plano Para a sua compra Olha que interessante Viu uma coisa Eu não vou falar o que é Porque eu não tenho certeza Mas se for o que eu estou pensando Eu não vi nenhuma outra Nenhuma outra loja ainda O que é aqui dentro? Aqui é o espaço Onde os pais Podem fazer a compra Do carro tranquilo Vem ver As crianças ficam aqui O nosso mini reino Para os pequenininhos Ficarem brincando Tem escorregador Brinquedo Muito legal Os pais falam assim Nossa Ainda bem que você tinha isso Daí Porque o meu filho Deu sossego Para mim Olha Atenção rapidinho O pai e mãe de brasileiro Coloca uma corda No teu filho Que aqui não é Brasil Não Aqui tem que Senão já dá logo Um tapa na orelha Do menino Chegamos na salinha Do perigo Onde nós vamos Negociar um carro Agora Enchendo o saco Cara Primeira coisa Parabéns Legal Grande instalação Pessoal bacana Bastante carro Você faz aquele tipo De trampo Que eu vejo Que tem loja Que faz Outras não fazem Eu não encontrei O carro Que eu quero Mas Pô Vi o vídeo teu Lá no Paulo Paternes Lá no canal Perguntas Vocês parecem sendo bem Tô chegando aí Em agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro E eu queria O carro X Você tem isso Você compra pra pessoa Por encomenda Ou não Paulo Na verdade Esse cliente É o meu favorito E eu vou estar Falando diretamente Com você Que eu amo Desafio E procurar O carro específico Até brinco Se você quer um Mustang Verde abacate Eu vou achar pra você Então se Algum caso Assim O carro não tá no pátio Não tá pronto É o seu sonho Eu quero pros Estados Unidos Ter um 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 carro azul Bebê Eu vou achar Esse carro pra você A gente vai facilitar Você vai saber A sua aprovação Até antes do carro Tá aqui E a gente faz A compra segura Já sabendo O carro vai vir Inspecionado Com garantia Do revendedor Então você pode Também fazer Essa compra segura Aqui na Royal Outra pergunta Apresento o Davi Pra gente Pessoal Esse é o Davi O nosso gerente Que eu não comentei Com vocês E ele é o cara Que cuida Muito bem De vocês Até melhor do que eu Porque ele é o que Vai ouvir A sua dor Vai sentar Aqui com você Aqui nessa mesa E vai tentar Fazer do melhor possível Pra você sair Com o seu carro Na melhor condição E o Davi Tem uma história Bem bacana Se você não viu No canal Perguntas Vou pedir Pra eles deixarem O link Da história do Davi Porque ele veio Aqui também É o pessoal do bem E aqui o pessoal É do bem E eu sei que todo mundo É do bem Falando na loja de carro Mas aqui realmente É o pessoal bem bacana Outra pergunta Que eu quero fazer Eu moro Na Carolina do Norte Ou eu moro Em Massachusetts E eu Vi o carro No canal Perguntas Quero comprar o carro Aqui Tem negócio de entrega Vende pra qualquer lugar Dos Estados Unidos Como funciona Tem isso Paulo Poderia muito bem Falar assim Vende A gente vende Claro Alguns Estados A gente sim consegue vender Carolina do Norte Massachusetts Carolina do Sul Georgia Porém tem alguns Estados Que o próprio Estado O Estado meio que trava Então a gente tem que saber Direitinho Onde você mora Ligar pro DMV Do seu lugar E perguntar pra eles Como eles querem Que a gente faça essa transação Aqui nos Estados Unidos É bem diferente Cada Estado tem a sua lei Então sim Nós podemos vender A questão é O seu Estado vai aceitar E como tem que ser feita Essa transferência Alguns casos também Desculpa estender A financeira também não quer Alguns Estados A financeira não tá deixando Financiar Então cada caso Vai ser específico Mas vem pra cá Que a gente vai te dar A informação correta Bem legal Qual que é o maior diferencial Você pode falar assim Olha Paulo Cara eu sei A galera tem muitas lojas boas Que tem A maioria dos brasileiros São bons Infelizmente a nossa cultura Gosta de ficar falando Mais do ruim Da gente Do que do bom Se a gente focasse Em apontar os brasileiros Que são bons Vocês iam ver Como tem muito mais pessoas Boas do que mal Qual que é o diferencial Da Royal Que fala Paulo Isso aqui Eu acho que só a gente Tem Paulo É até por isso Que eu falei Nós precisamos iniciar Essa parceria Porque eu sei Que você fala Com o público Do bem do Brasil O pessoal que tá chegando Um recém-chegado A Royal Hoje tem uma condição Que ninguém tem Ainda Que é a condição Que vai dar Um juros de americano Pra você que acabou de chegar Você sabe Chegou aqui Um bom tempo Eu cheguei Há quase nove anos Né Davi Até explica pra eles A questão do Como é que é Esse juros de americano Qual que é O juros normal Do recém-chegado E qual mais ou menos A média Que a gente pode oferecer Pra eles É isso aí pessoal Nós temos um convênio Que é o melhor da Flórida Você que tá vindo aí Do Brasil Pra cá A gente brinca Que chegou no aeroporto Vai no banco Abre a sua conta Conta aberta Indiferente do valor Seja 10 dólares Seja 500 dólares Seja 5 mil Não importa A conta aberta Você vai vir aqui Na Royal Motors E nós garantimos O crédito Aprovado Não tem essa Ah, será que Qual a gente De não ser aprovado Não O crédito vai estar Mas e os juros Vamos lá Vamos lá Vem que essas conversinhas De vendedor pra nós Se não Davi Perfeito O Paulo levantou a bola Pra eu cortar Os juros aqui Nos Estados Unidos É juros simples Diferente dos juros No Brasil Que é juros compostos E normalmente Um recém-chegado Ele faz a opção De entrar Num barria Perria Que tem os juros Em torno de 28% Ok Nessa condição Os juros Que nós Temos Essa condição Exclusiva Os juros Tá em torno De 13% Ao mês Foi o que o João Falou Ao ano Ao ano Ao ano, perdão É os juros Que é Para um americano Com crédito Bom Então assim O cliente Vem aqui Com essa exclusiva Condição pra ele E sai com um carro Bem bacana Numa condição E deixa eu até Explicar pra vocês Que tem um 13% Já ouvi dizer Você que tá chegando Principalmente Você tem Serviço de turistas Vamos lá Até você tem Serviço de estudante Vamos lá Você tem carteira de trabalho? Não Você tem RG? Não Você tem CPF? Não Tô falando aqui Só pra você entender Você tem emprego? Não Foi ao contrário Você vendendo alguma coisa Financiada Pro gringo Ele chega aí no Brasil Acabou de descer Do aeroporto Aí ele vai falar Pra você Ô João Faz conto que você é o João Ô João Quero alugar sua casa Quero financiar teu carro Claro Tá aqui O que você vai pedir? Você tem trabalho? Pô João Acabei de chegar No Brasil Tudo bem Vai Você tem carteira de trabalho? Não Você tem CPF? Não Você tem Crédito? Tem alguma referência Aqui no Brasil Pra eu saber Que você é um bom pagador? Não Pô Você ia vender o carro? Claro que não Você não ia vender Você não ia alugar tua casa Então você É o haitiano aí no Brasil Que chegou lá do Haiti Desceu aí E foi alugar tua casa E você não alugou pra ele Você não vai vender teu carro pra ele Por quê? Porque qual que é a garantia que você tem? É a mesma coisa a galera aqui Só que eles além Por isso que você vai pagar 26% De juros 28% 30% Depende do buy-reper-reer Umas taxas altas de dealer fee Uma coisa ridícula Porque você é risco Então você tem que cair a ficha Por mais que você seja gente boa Paga do bem Aqui a gente não sabe isso Todo mundo que vem Até os picareta Falar que são do bem Já viu picareta falar Eu sou um picareta? Não Então por isso que os bancos Se você não provar pra mim Que você É do bem Eu vou achar que você é do mal Se eu sou banco Se você não provar Que você é um bom pagador Eu vou achar que você é um mau pagador Porque eu como business Preciso me proteger E por isso que é 26% Não é que outros estão enganando Só que aí eu não sei Qual que é o banco Que eles estão usando aí Que consegue fazer isso pra você Que não tem em nenhum lugar Não tem Se você não tem documento Você é risco Você tá me pegando também Renato? É porque eu gosto de falar Desse meu jeitão Porque eu conheço meu público Eu posso ser duro com eles Que é pra ver se cai a ficha Porque as vezes o cara Chega aqui cheio de marra Você pode ser o cara No Brasil E mesmo você que vem Com documento bonitinho Tudo certinho Teu crédito é zero A gente chama de ghost Que nem aparece no computador Quando coloca Seu social security Você que acabou De pegar ele quentinho Ô Paulo E é legal Falar pro pessoal também Mais ou menos Por que é tão bom Essa oferta? Mais ou menos Até 10 anos atrás Pra cá Primeiro o imigrante Não podia comprar carro A única forma de comprar carro Era pagando uma parcela semanal Com juros altíssimos O dealer era o banco A entrada Praticamente Era o que o dealer pagava Vamos supor Um carro de 10 mil A entrada era 6 Que foi o que o cara comprou lá E aí você ia pagando No próprio dealer Você pagava 3 vezes o mesmo carro Porque era a condição Você tinha que ter um carro Você não podia comprar a vista Então era vista Ou financiar dessa forma Com o tempo Foi melhorando um pouco As financeiras conseguiam Ah então tá Então vamos abrir uma chance Pro imigrante Vamos falar que ele tem que dar 50% do carro a vista 50% do carro E financiar a diferença Com juros altíssimos As coisas foram evoluindo E hoje chegamos nessa condição Que você tá com juros Praticamente de americano A gente já viu americano aqui Com crédito Com tudo Pegar juros de 20% E você que vai chegar aqui Vai chegar nessa média Dos 13% ao ano E a condição De entrada Baixou também Pra 30% 30, 35 Depende do carro Então pessoal Não perde oportunidade Se você tava na dúvida De mudar pros Estados Unidos Fica assistindo aqui O canal do Paulo E vem comprar O carro na Royal Porque o momento é agora E uma outra dica legal Paulo Muitas vezes A pessoa chega aqui Nos Estados Unidos Quer comprar um carro Vamos lá De 8 mil dólares Ah quero comprar cash Quero pagar logo Os 8 mil Cenário bem real Ele não gera um crédito Para ele Porque ele acaba comprando a vista Ou seja Ele perde a oportunidade De estar gerando um crédito Na vida dele E outra Ao invés dele comprar 8 mil E se descapitalizar Nessa condição Por exemplo Ele pode comprar um carro De 15 mil Que é um carro Que seria muito melhor Do que o carro Do que o carro de 8 mil Muito top Gerando um crédito Para ele E com uma parcela baixinha Então assim Realmente a condição Que nós temos hoje É uma condição diferenciada Que você que está vindo aqui Do Brasil para cá E outra Você que já está aqui Detalhe Mas abriu a conta Até recentemente Você também pode ser contemplado Em uma condição diferenciada Então assim A gente sempre fala Nós temos mais de 15 bancos Trabalhando aqui Com a Royal Motors Nós conseguimos sim A melhor aprovação Para você E a gente sempre fala Com um deal honesto Deal verdadeiro Deal transparente Nessa mesa Que é quando a gente Para para conversar Você vai ter Todas as informações A gente até excede Porque a gente volta Você entendeu? Isso aqui Você entendeu o que é isso? O cliente sai na certeza Do que ele está fazendo Esse é o nosso objetivo Muito legal Então é isso aí Eu quero que vocês Venham aqui Compram e me deixem saber Eles são novos parceiros No canal Perguntas Fiz minha lição de casa Acredito Eu sempre dou o benefício De acreditar Nos parceiros E eu tenho certeza Que vai ser uma parceria Bem longa e duradoura E eu preciso da ajuda De vocês Vocês tem que vir aqui Comprar também Se o cara vai falar Paulo, Paulo A gente é parceiro Mas ninguém está comprando Então vem dar uma chance Para eles E depois vocês me deixam saber Beijo Valeu Valeu pessoal Juntos E a gente se fala Valeu Tchau, tchau Atacar Tchau, tchau Tchau, tchau